E aí, é um pau. Aí, ó. Nada. Aí. Ó, três. Risquinha boa, ó. Tem um pau ali. Tem um pau ali, ó. Tem um pau ali, ó. Tranqueou. Nossa. Chacalhou. Chacalhou, galera. É traíra, é traíra. Ó, vê o que que vem, hein, rapaziada. É grande. É grande, rapaziada. Olha, rapaziada. Meu Deus. Olha que coisa mais linda. Olha lá. Caiu, bonitão, ali. Joga. Vou jogar lá, moleque. Chacalhou, tá pegando umas iscas na tarrafa aqui também. Pra adiantar, né? Foi. Qual o tamanho desse bruto, velho? Ah, caiu. Casado, tamanho do zambalhão. Já estamos usando a tarrafinha pra pegar isso, rapaziada. Não é que nós... Pra adiantar, porque como tá chovendo, né, moleque? Já temos umas no balde, peguemos na varinha de bambu ali, mas como tá chovendo... Dá uma tarrafiadinha aqui e vão vazar, né? Vamos lá pro poço maior agora. Pô, tremeu, escapou um monte, eu acho. Ó, tremeu, já não. Chamei o rato. Olha aí, ó. Deu, vambora. É isso aí, galera. Então vamos lá pro poço agora, né, moleque? Vamos, vamos. Vamos lá pro poço, beleza, rapaziada? Já considerando a hora que não abriu, vir voltar com o vídeo, vamos pra lá no rio, galera.